Vamos conversar com o Coronel Lídio Filho, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Coronel Lídio, bom dia. Muito obrigada pela presença aqui, Coronel. Bom dia, Jornalista Nádia e os nossos telespectadores. A gente percebe um pouco, em algumas situações, a migração. Quer dizer, bandidos de Teresina que vão praticar crimes em autos. E essa tem sido uma característica do comportamento desses acusados, Coronel? Bem, quando esses bandidos observam que o cerco está montado por eles serem presos, ou começa a disputa entre as gangues, eles migram para outros locais, né? Mas nós estamos atentos e fazendo a prisão deles, né? Você vê aí que os aí que foram para autos foram presos. E todos nós estamos fazendo, monitorando e prendendo. Coronel, sobre o cerco que foi feito em São Miguel do Tapuio para tentar prender o acusado da chacina, do homem, do Cleilson, o Chie, que matou cinco pessoas na última quinta-feira. Como é que está o trabalho da polícia nesse momento? Veja bem, lá foi um crime premeditado. Ele já vinha fazendo essa premeditação desses crimes há muito tempo. E ele é da região, conhece a região, cometeu aquele assassinato lá, aquela tragédia, né? E a polícia militar está presente lá. Nós só vamos sair de lá como fizemos a sua captura, né? Ele é da região, conhece a região, mas ele vai ser preso. Ele não tem como buscar, vai ser preso. Ele vai ser preso, entendeu? Agora nós estamos lá com cerca de 40 homens. Só questão de tempo. Só questão de tempo. Hoje mesmo foi para lá o Coronel Lindomar, né? Para ver como é que está a situação. E nós vamos, só vamos parar quando fizermos a prisão dele. Coronel, vamos ver agora algumas imagens de duas escolas que tiveram aulas suspensas essa semana, segunda e terça-feira, após a ação de bandidos. Nos dois casos, os arrombadores roubaram e destruíram parte da merenda escolar. E no caso de ontem, lá no Planalto em Ninga, foram registrados, só este ano, seis boletins de ocorrência na delegacia da área. O delegado Adhemar Canabrava informou à nossa produção que peritos foram ao local e coletaram vestígios dos bandidos e que a polícia já teria pistas de quem praticou essa ação no Planalto em Ninga e também da outra ação numa creche na zona leste de Teresina. Eu peço ao Coronel Lídio que continue aqui com a gente. Já já vamos falar sobre o reforço no policiamento externo nessas regiões. E nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de educação, Kleber Montezuma. Ele conversa com a gente sobre a segurança nesses estabelecimentos. Secretário, bom dia. O que a secretaria tem feito para garantir a segurança do patrimônio das pessoas que precisam utilizar também as creches? As aulas acabam sendo interrompidas, os alunos são prejudicados, os professores ficam assustados. O que a secretaria pode fazer? Bom dia, secretário. Bom dia, Nádia. Bom dia, Coronel Lídio. Eu gostaria de dizer que a ação da Secretaria da Educação, ela é de dentro da escola, do portão para dentro. Então, o que é que ocorre? Nós temos, então, portas com grades, janelas com grades. Nós estamos fazendo agora forro de concreto, onde tem as áreas onde os ladrões costumam entrar. É o caso do depósito de merenda escolar. É o caso da Secretaria da Escola, onde guarda objetos que eles podem utilizar para depois trocar por drogas. Nós estamos levantando muros. começamos a colocar agora, inclusive, cerca elétrica, mas tudo isso é muito pouco diante do que está ocorrendo. Eu gostaria de dizer que eu já fui duas vezes ao comando da Polícia Militar, com o comandante anterior e atualmente com o Coronel Lídio. Fomos bem recebidos. Fomos bem recebidos. A nossa proposta foi bem aceita. Qual é a nossa proposta? Que o Estado do Piauí encaminhe uma lei para a Assembleia Legislativa, autorizando que a Polícia Militar possa fazer convênios com prefeituras, no caso a de Teresina, para que a gente possa ter a participação de um policial militar, quando ele estiver em folga, trabalhando em escolas, em hospitais, ou seja, em órgãos públicos, onde ocorrem esses eventos. Nós sempre fomos muito bem recebidos na Polícia. A Polícia tem feito um bom trabalho, seja civil, seja militar. Agora, o que precisa ter é esse passo adiante. Esse em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós temos um problema que é de estratégia de funcionamento do sistema. E aí não é um problema da Polícia em si. É do sistema como é que funciona. Nádia, nós estamos aqui ao lado do CEM, que é o Centro de Educação Masculino, na Zona Norte de Teresina. Pois bem, o muro aqui tem 5 metros de altura. Em cima do muro tem mais uma cerca de arame de meio metro de altura. Em cada canto aqui do quarteirão tem uma guarita com policial militar. E aqui houve uma fuga agora, recentemente, vocês noticiaram, de nove crianças que estavam aqui dentro e pularam para fora. Então o problema é que não está dentro da escola. O problema não está dentro da escola. A escola tem a solução, a aula, o ensino, a educação e tudo mais. O problema está da porta da escola para fora. A violência que ocorre é pulando de fora para dentro das escolas. É adentrando para dentro da escola. E nós temos uma situação em que esses homens, essas crianças, pode-se dizer assim, porque é menino de 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, todos eles são conhecidos. A polícia conhece todos, eles estão todos mapeados, sabem onde moram e tudo mais. Qual o problema? A polícia prende no dia seguinte, dois dias depois, está na rua. A polícia prende, dois dias depois, está na rua. Não dá, Nádia, não dá. Você não tem mais segurança num velório, você não tem mais segurança na missa, você não tem mais segurança num restaurante, você não tem segurança num culto religioso, você não tem segurança em casa. E aí agora as creches também, você não tem segurança em lugar nenhum. É uma questão de estratégia. Não tem como você ter um policial ao lado de cada casa, ao lado de cada escola, ao lado de cada cidadão. Mas tem que ter uma estratégia do Estado diante dessa situação. E a sociedade tem que ter um posicionamento muito firme. Nós não podemos ter medo de discutir as coisas. Nós temos um problema sistêmico, nós temos um problema de uma legislação que amarra as mãos da polícia militar, amarra as mãos da polícia civil, que obriga a justiça a fazer a soltura rapidamente de quem deveria não estar solto. E isso, a mensagem é, pode fazer. Essa é a mensagem. Quando você não tem constrangimentos, quando você não tem ação efetiva das coisas, eu sei que vou, como eu disse aqui, o cidadão comete um crime e sabe que não vai pagar, sabe que não tem nada. Então isso aí autoriza ele e os demais a continuarem fazendo o que estão fazendo. Basta, basta. Nós temos que dar um basta nisso. Muito obrigada, secretário Kleber Montezuma, fazendo o seu desabafo. Coronel Lídio, tenho certeza que da polícia militar que já conversaram, os dois, ele disse aí por duas vezes, o coronel já foi recebido lá na polícia militar e falando sobre a limitação da legislação para o trabalho da polícia, especialmente, que faz essa atividade ostensiva de prender os bandidos na rua. Nesses casos específicos, alguma orientação para a corporação, coronel Lídio? Bom dia, secretário. O senhor falou aí a pura verdade. Ele esteve no comando da polícia militar, nós fizemos uma parceria, inclusive eu fui encaminhando para a secretária de administração para fazer esse convênio. Isso aí que o secretário falou é a pura realidade. A questão é legislação. No Brasil tem de mudar essa lei, certo? Nós trabalhamos incansavelmente, a polícia militar, a polícia civil e os elementos são os meios. Nós sabemos todos os elementos que são, todos já foram presos, motivados por drogas e são soltos. É a lei. É a lei. Fizeram um ECA, que é um ECA, esse estatuto da criança aí, que tem as coisas boas. Mas o adolescente até 17 anos, 11 meses e poucas horas completadas, 18 anos, não tem impunidade nenhuma, só é 3 anos, faz o que quiser e o pai está entregue. E hoje a maioria dos crimes tem a presença de adolescentes. Tudo é menor. Você veja que a central de flagrantes e as penitenciais estão abarrotadas de presos. Nenhum foi pedir para ficar lá, para entrar lá, para ficar preso. É a polícia militar que está prendendo. Agora a lei solta. A lei solta. Eu, a minha labuta, todo dia, eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, dar entrevista em rádio, televisão, ligando para o copo, é menor, é assalto, é menor. São os mesmos. Esse aí da escola, eles são os mesmos, o povo só conhece. São os mesmos. E nós vamos prender. Mas com 2, 3 dias vão soltos. Não é juiz, não é a justiça, não. É o Congresso Nacional que tem de mudar. O Corte Penal é de 1940. Entendeu? A polícia militar, o programa, a polícia militar, a instituição secular, trabalha diuturnamente. Agora, desse jeito aí, não dá. Vê se dá para discutir também a redução da maioridade penal. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Se botar para 14 anos, 12 anos, 11 anos, vão botar mil e 10 anos. Mil e 10 anos, eu sabe de tudo, de 8 anos, 7 anos. Olha, eu vou repetir uma coisa que eu sempre digo. As autoridades brasileiras, viagem para a Europa, Estados Unidos, e o Brasil, hoje, tudo é americanizado. Tudo no inglês. Até para se comer, é no inglês. Por que é que não se bota a lei? Está com 15 dias, um aluno atirou num professor nos Estados Unidos há 7 anos. Foi preso. Só vai sair, ele vai ser submetido a um teste psicológico com 27 anos de idade. Coronel, antes do senhor sair, eu só quero rapidinho que o senhor me diga como está a situação do atendimento à população, porque eu ouvi muito comentário de que as viaturas da polícia estavam sem combustível. Nája, eu lhe digo uma coisa. Quem faz um comentário desse é bandido. É bandido. Porque a polícia militar está trabalhando. Não tem nada de falta de combustível na polícia militar. A polícia militar é a instituição, o seu programa é de Estado, não é de governo. Não é de governo. A polícia militar não tem nada a ver com eleição. Quem ganhou, quem perdeu. Nós estamos trabalhando para dar segurança à sociedade. Quem fala da polícia militar, que não tem viatura, que não tem gasolina, é bandido. Porque isso aí favorece, fortalece a bandidade. Tudo está funcionando normalmente. Normalmente a polícia está funcionando. Até agora. Entendeu? Está funcionando normalmente. Isso aí irrita a gente. Tá bom, coronel. Eu queria agradecer a sua presença e deixar aqui um recado do Roberto lá do Mocambinho 3, pedindo para dar um reforço na segurança por lá também, onde estão acontecendo muitos assaltos. Nós estamos botando a polícia em toda a cidade. Em toda a cidade a polícia militar está presente. Agora o que acontece é isso aí. Veja, lá no Promorá, tem um elemento lá que fica lá aterrorizando as pessoas. Ela foi presa mais de 30 vezes. Entendeu? Nós estamos trabalhando. Certo? Obrigada, coronel Lídio, pela presença aqui mais uma vez. Um bom dia para o senhor. E estamos às ordens. Me chamou, enquanto eu for comandante, até dezembro, me chamando e eu venho. Vamos marcar mais vezes. Vamos, estarei presente.